Avenida Tiradentes, duzentos e noventa e oito, centro São João Nepomuceno, telefone três dois meia um ou nove sete sete, WhatsApp nove 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 quarenta setenta dezesseis. Difusora. Trabalhos em casa, jogos online, filmes pela internet e interação com amigos e familiares. Pra tudo isso, você precisa de uma internet confiável, estável e veloz. A Rio Cable tem a ultra banda larga em fibra ótica para atender você. Plano de cinquenta mega por sessenta e nove e noventa e duzentos mega por cento e trinta e nove e noventa com TV grátis. É internet de qualidade, é ultra velocidade, é Rio Cable. Ligue e assine. Três dois meia um trinta noventa e oito. Promoção da semana da elétrica Ebenezer ou em quatro horários de estoques. Camo flexível seis milímetros, cinco reais um metro. Quatro milímetros, três e cinquenta um metro. Dois e meio, dois e trinta um metro. Um milímetro e meio, um e cinquenta um metro. Ah, mas é só na compra do rolo fechado. A elétrica Ebenezer cobre qualquer oferta por escrito e divide o material em mão de obra em até doze vezes dos cartões. Elétrica Ebenezer entrega em toda a região. Rua Joaquim Clemente Campos, um sete cinco. Rochedo de Minas, nove, oito, cinco, treze, treze, trinta e oito. Até aqui nos ajudou o senhor. No ar, uma seleção dos melhores comunicadores do estado fazem a programação da Difusora FM. Será a maior preferência ao ligar o rádio em qualquer lugar. Difusora, a rádio do Brasil. Difusora FM. Agora, na noventa e sete vírgula atrás. Difusora, a entrevista. Informação, saúde, polínicas, cultura, política, atualidades e muito mais. Difusora, a entrevista. Difusora, a entrevista. Difusora, a entrevista. Inclu adventista. Difusora, a entrevista. Difusora, oito. Difusora, a entrevista. Favor status. Difusora, a entrevista. Difusora, a entrevista. Oi gente, muito bom dia. Obrigado, Silvio, mais uma vez aí pela sua companhia, pela sua audiência. Eu sou o Emerson de Paula e a partir de agora com o nosso Difusora Entrevista. Antes de cumprimentar a nossa entrevistada, a nossa convidada de hoje, está aqui a nossa jornalista Ana Saqueto. Bom dia, Ana. Ótima segunda. Bom dia, Emerson. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Um bom começo de semana aí para todo mundo. Ok. Na mesa de áudio, Israel Maltique, no Corre, como sempre. Bom dia, Israel. Bom dia, Emerson de Paula. Bom dia, Ana Saqueto, convidada da doutora Leda. Bom dia, os ouvintes 97,3. Corre é pouco, irmão. Corre é pouco. A live dá um cara de trabalho hoje. Nem consegui sentar aqui para poder estar atendendo o telefone com você. Uma coisa de louco. Bacana, está atualizado no site da Difusora, só para complementar rapidinho, que no sábado eu estive na Mostra de Cultura Nordestina. na Mostra Cordel Encantado, no Péricles Vieira de Mendonça. Olha. Eu conversei com a diretora Fernanda Javier e a matéria está completa com as fotos e também com a reportagem em áudio no nosso site. É só acessar difusorasjn.com.br e a live dessa entrevista agora já está nas nossas páginas. Muito bem. Olha, ontem, gente, foi Dia Mundial do Dentista. É uma profissão que eu admiro muito e de tempos para cá a coisa veio se modernizando, facilitando até o trabalho desses profissionais. Eu me lembro muito bem, eu estava vendo um filme, eu acho que era um filme nacional, que não era um dentista, ele era chamado de boticário, né? O cara era barbeiro, mas também fazia serviço lá, mas ele só extraía, né? Mas a coisa mudou bastante de uns tempos para cá. Antigamente chegava num dentista e falava, eu quero arrancar esse dente aqui. Eu falava, não, espera aí, vamos ver se... não é assim não, mãe. Vai tirar a radiografia, ver direitinho. Eu falava, não, esse dente aí tem jeito de recuperar, não é assim que vai arrancando dente, né? E hoje, em forma de homenagem também, a gente falar da saúde bucal, principalmente do Sistema Único de Saúde, né? Doutora Leda Filgueiras. Bom dia, doutora Leda. Bom dia, Emerson. Bom dia, Ana. Bom dia, Ismael. Israel, né? Eu agradeço pelo convite, né? Essa oportunidade daqui. Bom dia, você que está me ouvindo, né? Espero que, afinal dessa entrevista, você possa ter crescido alguma coisa na sua qualidade de vida. Doutora Leda gosta muito de falar dessa questão da saúde bucal pública, né? E a gente estava conversando aqui em off, doutora Leda, e um fato preocupante que a senhora nos contou aí é de que a saúde bucal das pessoas, por causa da pandemia, inclusive de crianças, não está muito boa. Ela disse, o Emerson, é assustador o número de crianças com problemas dentários aí, e uma grande evasão, não só das escolas, mas porque a escola também tem esse intercâmbio com os postinhos, né? Para levar lá o pequeno para fazer esse tratamento, esse acompanhamento. Tudo isso, doutora Leda, é culpa da pandemia? Eu vejo, Anderson, uma boa pergunta. Nós estamos... A CES, Secretaria de Estado de Saúde, ela já previa um colapso dentro de ontologia, ou seja, um aumento muito grande das necessidades de saúde. Devido, assim, esse período de pandemia, as pessoas ficaram meio, assim, letárgicas, meio paradas e tudo mais. E a gente está vendo no CAIC, e as pessoas também, outros colegas relatam a mesma coisa, que o aumento de cara foi assustador. O fato das crianças ficarem em casa, muitos dos pais trabalham o dia inteiro, né? Em confecções, a maioria das mulheres de São João, né? São trabalhadores de indústria, téstil. Então, as crianças ficam muito soltas, talvez seja esse caso também. E, com isso, eu estou observando, e cada vez mais cedo, o índice de cárie. Nós ficamos, assim, estivemos conversando hoje de manhã, por exemplo, com a Bianca, que é fonogióloga do CAIC, e ela falou assim, cadê meus pacientes hoje? Porque a coisa que a gente está observando também é muito falta, muito ao tratamento. Que não é só eu que tenho observado. Então, e isso eu acho que tem a ver com pandemia, tem a ver com saúde mental, tem a ver com muita coisa. Eu acho que... Está juntando tudo, né? É. A Moniana, nós temos, periodicamente, uma vez por mês, um chamatriciamento, uma avaliação dos tratamentos psicológicos com o Ricardo Filgueiros, que tem o primo psicólogo, a Moniana, o assistente social e os profissionais do CAPES. Uma coisa que a Moniana falou, que eu achei muito interessante, assistente social, ela falou assim, esse período de pandemia gerou em todos nós uma sensação de luto ou perda. Aí nós perdemos um pouco de motivação. Além de perder... Muitos perderam parentes, entes queridos, morreram. Também é uma perda da motivação, uma perda de um monte de coisa. E ficou essa coisa assim, meio assim, desesperançosa. Então, o grande desafio para o profissional hoje é motivar os pacientes, motivar aqueles que estão ao nosso alcance, no tratamento e tudo mais. Pois é. E como fazer, doutora Leda? Porque ainda... Bom, tem gente que sai aí, vai para a balada, que não está nem ligando para nada. Mas o pai, a mãe, esse coitado, ele tem que trabalhar para levar o assistente para casa. Com certeza. Não pode parar, né? E muitas empresas aí ficaram apreensivas disso. Então, o pai e a mãe estão ali. É quem levava, talvez, o filho para a escola, ou a avó, o avô, um parente mais próximo ali. Aí, com o período de pandemia, resolveu-se que a criança não vai sair de casa, não vai para a escola, ela não vai para um parquinho, tem que ficar brincando ali, apesar de ser difícil segurar essa meninada, né? Mas, realmente, perderam as crianças, o interesse até de ir para a escola. Muita notícia desencontrada, muita informação que não é verdadeira. Chegando até aos familiares. Como fazer, então, para trazer esse povo de novo aí, e se isso pode sobrecarregar o sistema? É algo assim que, desde o ano passado, em julho do ano passado, o Conselho Regional de Odontologia estabeleceu a legalização do chamado teledontologia. O que significa isso? Nós usarmos a tecnologia para serviço de orientação, que tem a teleorientação e o telemonitoreamento. Para a gente orientar os pacientes, teleorientação, a gente orientar eles sobre a questão do cuidado, nesse período, entendeu? Eu tenho usado muito isso, através do via zap corporativo das empresas, enviando o zap. As empresas de São João têm sido muito abertas a isso, então, orientando os pais quanto a isso. Entendeu? Então, periodicamente, eu mando esses vídeos, que a gente chama de teleorientação, dentro que for liberado, só o dentista pode fazer. Eu não posso dar consulta via teleorientação. E o telemonitoreamento, falando sobre o autocuidado, nesse período, entendeu? É mais um material para orientação mesmo. É mais uma ferramenta para, justamente, não termos um caos. Então, hoje, o Conselho liberou, o Conselho de Odontologia, a partir de julho do ano passado, a teleodontologia como uma ferramenta para esse tempo, no transe pós-Covid, para nós realmente não entrarmos nesse que nós poderíamos chegar a um colapso de odontologia, um colapso público na saúde bucal no Brasil. Pois bem. A gente vai tomar um cafezinho agora, Israel. Está na hora, né, do café? Me assustou. Por quê? Colapso. Quando fala essa palavra, a gente assusta. A gente vai saber. Por quê? Eu vou definir bem o que é isso. Eu estou aqui, a doutora Leita está explicando, e estou pensando, eu falei, gente, na minha infância, prézinho, dá um exemplo. Eu ainda lembro ainda que era o Lúcio, que era meu vizinho, e ia no prézinho e tinha, na hora de flúor, todo mundo. É, com certeza. Eu não lembro se era toda semana, se era todo mês. Tinha dentista que fazia, dava aquela verificada. Eu mesmo cheguei a fazer duas remoçãozinhas de... Me fala. Cário. Nem era cárie. Era uma cárie, mas era só manchezinha ainda, né? Na escola Coronel José Brás. Então, tinha essa questão. E aí, agora, não tinha nem passado pela ideia que todas as crianças, que no meu tempo também tinha, e eu falei da reportagem que eu fiz esse final de semana, e a professora Fernanda Xavier falou, por exemplo, na escola Péricles, com 450 crianças. Então, você imagina a rede pública do Odinha, que essas crianças não estão tendo acesso. Tem os postos, ok, mas não tem essa questão, tipo, certinho, todos os pais vão levar as crianças nos postos para... No Caí, que nós temos o privilégio de estar dentro da escola, né? De estar dentro da escola, sim. Eu trabalhava no Péricles, comecei a atender saúde pública no Péricles, e as consultórias dentro da escola. Eu acho que isso foi uma perda muito grande, ter tirado os consultórios dentro da escola. Um período foi tirado, entendeu? O Coronel da Ficô. Alô, secretário de Saúde, ouve aí, ó. Muito bem. A gente vai falar disso, então, desse colapso, inclusive da questão do flúor, porque eu acho que não é tão recomendado assim que na própria tratamento de água tem agora, né? Acho que o flúor em demasia também traz prejuízo. Não, mas o flúor utópico é o uso sistêmico. Você beber que dá, mas o tópico, quando a gente passa no dente, não tem risco de florose. A gente passa, escova, né? É. Não tem risco de florose. A gente vai falar disso aí, tá vendo como é a informação que a gente fica sabendo aí atravessar? A gente tem informação trocada, é. Pois é, então, nada melhor do que um profissional para passar toda a informação para a gente. E aí, o intervalo está chegando, mas antes aqui eu quero falar da Viticidade Rede Minas. Todo mundo confia? A Viticidade que vende em até 24 vezes sem entrada para você e ainda com 60 dias para você começar a pagar. Eu fico até imaginando, me confundindo aqui, né? Porque são 60 dias, você não vai enfiar a mão no bolso agora para pagar. Você vai ter 60 dias para começar a pagar e ainda dividir em até 24 vezes no carnezinho da loja. A Viticidade tem um compromisso de ter sempre o menor preço à vista. Ninguém vende mais barato que a Viticidade Rede Minas. Aí você parcela no cartão de crédito se preferir ou no carnezinho da loja. Endereços, Rua Duque de Caxias, que é a nova loja, 3261-2000. Na Presidente Getúlio Vargas, aí é a loja Eletro, 3261-2900. É lá que está a minha batedeira. Na Rua Coronel José Dutra, aqui no Calçadão, 3261-2400. E na Barão de São João, 3261-7100. Vídeo Cidade Rede Minas, todo mundo confia. Agora, você quer saber a farmácia que está de plantão? Toda essa semana, até sexta-feira, dia 8, às 22 horas, é a Bela Farma. Bela Farma Manipulação e Drogaria. Aqui em São João, Nepomuceno, Rua Doutor Péricles Vira de Mendonça 120. E o telefone para informação e diz que entrega, 3261-3383. E o WhatsApp, 999-40-3383. Voltamos já com o nosso bate-papo diário, né, doutora Leda Filgueiras, trazendo informações sobre a saúde bucal. Já fiquei com essa coisa de flor e o colapso aí na saúde bucal também aqui no Brasil. Meu Deus do céu, será que vem bomba por aí? Já, já, depois do intervalo. Não saia daí. Estamos apresentando Difusora Entrevista Difusora FM Conheça na rede MG Pharma SJN o polivitamínico MaxCorp 50+. O MaxCorp 50+, foi desenvolvido com base nas necessidades nutricionais de quem busca mais energia, mais disposição, mais vitalidade e mais saúde. Contém 13 vitaminas e 10 minerais. Mantenha a sua jovialidade e complemente a sua saúde com o polivitamínico MaxCorp 50+, que você encontra com exclusividade nas drogarias Oswaldo Cruz Polifarma e Popular, Rede MG Pharma. MaxCorp 50+. O Mercado Ideal do Ricardinho Bacana tem muitas ofertas pra vocês. O feijão vermelho, quilo, sete e noventa e nove. Arroz Pagliarim, cinco quilos, dezenove e noventa e nove. Espaguete com ovos, quinhentos gramas, dois e quarenta e nove. Óleo de soja lisa, sete e noventa e nove. Creme dental oral B, um e sessenta e nove. Sabão em pó brilhante, um quilo e seiscentos, doze e noventa e nove. Biscoito Wafer, só um real. Ideal. O Mercado Bacana do Ricardinho, aqui na Rua Duque de Caxias. O médico pediatra Dr. Fernando Mesquita, CRM MG 52388, agora atende toda sexta-feira na Multiclínicas em São João Nepomuceno. Dr. Fernando Mesquita é responsável pelo berçário do Monte Sinai e Hospital São Vicente de Paula, em Juiz de Fora. Atende urgência e emergência nos hospitais Albert Sabin e Monte Sinai. E agora também em São João Nepomuceno. Dr. Fernando Mesquita, na Multiclínicas, pronto para atender seus filhos. O Ateliê da Beleza Bruna Rigueira, pensando sempre na sua beleza e bem-estar, traz estilos incríveis e o atendimento especial da profissional Bruna Rigueira. Entre em contato com o Ateliê da Beleza Bruna Rigueira e agende o seu horário. Ateliê da Beleza Bruna Rigueira, edifício número um, prédio da Rádio Difusora. Telefone e WhatsApp, nove oito oito cinco três vinte e cinco vinte e sete. Siga Bruna Rigueira ponto Makeup no Instagram e se encante. A Unimédio São João Nepomuceno traz uma novidade para dois mil e vinte e um. Estamos falando da era digital, uma realidade em nosso atendimento. Contrate nossos planos de forma rápida, segura e à distância. Plano empresarial, plano familiar, carência zero para consultas e exames simples e redução de carência para exames especiais. Portabilidade de planos de outras operadoras. Fechando o contrato hoje, você consulta amanhã. Só depende de você. Repense suas prioridades e faça da Unimédio uma delas. Cuidar de você. Esse é o plano. Difusora. Uma lista de um metro... Ô Neuza, como você faz vinagrete? Uai, Bianca, cebola de cabeça, tomate e pimentão bem picadinho. Depois põe azeite, cebolinha e limão. Ah, mas eu quero que fique bem gostoso e barato. Então você tem que comprar tudo no Varejão Sacola Cheia. Varejão Sacola Cheia. Legumes, frutas e verduras fresquinhas todos os dias. O Lucas e a Carol esperam por você. Na Rua Barão de São João, telefone 3261-3189. Difusora. Na hora de fazer as suas compras, escolha sempre o Açougue Mercado JR, presente no seu dia a dia. Tudo em gênero alimentício, higiene, limpeza e utilidades domésticas. A dona de casa já sabe que comprar barato é no Açougue Mercado JR, o mercado mais completo da cidade. Aceita cartões de crédito e ticket de alimentação. Açougue Mercado JR. O Eurico Souza Campos ao lado do tiro de guerra. Disca entregas 3261-2919. WhatsApp 99839-1010. Dicas do Laboratório Alphalab. Vai viajar? Na Alphalab você realiza o RT-PCR em até 36 horas antes do embarque e o teste de antígeno RT-PCR em até 72 horas, com resultados em até 48 horas. Ambos com laudo também em inglês. Coletas de exames em domicílio. Siga Alphalab.laboratório no Instagram. Alphalab, Rua Daniel Sarmento 39. Informações 3261-2327. Atendendo em São João Nepomuceno e região. Difusora FM. Voltamos a apresentar Difusora Entrevista. Olha, já estamos de volta aqui com o nosso Difusora Entrevista. Recebendo com muito carinho aqui. É a primeira vez que ela vem me conceder entrevista, né? Com eu aqui à frente do programa, né? Doutora Leda Filgueiras. Mas já tive o prazer de entrevistá-la inúmeras outras vezes. A gente observa, doutora Leda. Não estou aqui chovendo no molhado. Mas é a sua preocupação mesmo com a saúde bucal em geral. Principalmente aquelas pessoas que realmente não tem como arcar com os custos, né? E a senhora passando aí algumas informações, antes eu queria falar desse colapso, né? O Israel deu um pontinho ali, desse colapso na saúde bucal do Brasil. O que é esse colapso aí? O que pode acontecer? Esse colapso pode acontecer o seguinte. A demanda aumentar tanto, ou seja, a necessidade em saúde tanta cara e aumentar, que o sistema público não vai suprir a necessidade, entendeu? E como parar isso? Eu estou falando não só denunciar uma coisa, não denunciar não, é alertar sobre uma coisa. Mas também a solução. Eu falei com você aqui. A solução está o quê? No cuidado, o autocuidado. O que é autocuidado? É o cuidar de mim. Eu estava citando para você aqui a importância que tem da escovação à noite. Ah, durante o dia tem importância? Tem. Mas à noite principalmente. E por quê? Porque à noite eu não tenho produção de saliva. Minha boca está parada. Então a saliva não está... Eu estou falando com você aqui, você está me ouvindo. A saliva está indo para a minha boca, engolindo, vai lavar, está lavando a minha boca. Então quando eu estou parada, a saliva fica parada, igual um laguinho parado. Igual o Emerson falou. Por isso tem cheirinho esquisito de manhã na boca, é por isso mesmo. É o cheirinho não, o bafim mesmo que a gente fala. É, com certeza, bafim de onça. Então o que acontece? De manhã ou durante a noite, se você tem um... O seu dente não está bem escovado, resta o alimento. Microorganismo, juntou os dois, forma um ácido, que vai correr o dente formando a cara e vai causar a gengivite irritando a gengiva. Então se eu não limpo o dente à noite, se eu limpo, aliás, bem, escovo bem, não vai ter o que o microorganismo juntar para formar aquele ácido. Então por isso a importância de, na noite, quando não tem saliva lavando a boca, a saliva não está sendo produzida, a importância de escovar à noite. Mamãe, você que está me ouvindo, você que trabalha o dia inteiro na confecção, eu sei que a vida é dura para muitos aqui em São João, dias atrás eu fui na conversa, eu fiquei olhando aquele monte de mulher na minha frente, eles me chamaram para dar uma orientação para eles, eu fiquei emocionada, pensei, meu Deus, como as mulheres de São João trabalham? E você, mamãe, eu sei que não quero colocar mais um encargo para você, não, mas estimula o seu filho escovar a noite, principalmente à noite. E eu falo muito com as crianças na escola, com os adultos, ó, quem limpa chão não é sabão, é vassoura. E quem limpa dente é escova e não pasta de dente. Essa era a pergunta, porque a gente tem aí no mercado inúmeros cremes dentais, ou a pasta de dente, como queiram chamar. Um fala que vai clarear, o outro fala que tem isso, ou ativos, não sei o que tem lá, dentes mais brancos, e a pessoa fica ali e ajuda nessa limpeza. Mas qual o creme dental ideal, se existe, e também de escova, porque tem a macia, a média e tem a escova dura, de cerdas duras, né? Inclusive, muita gente reclama das cerdas duras, chegam até a sangrar a gengiva, isso é prejudicial também, doutor amigo. Com certeza. A escova, quanto à recomendação, a escova deve ser macia. Principalmente o homem que tem muita força na mão. E a maneira correta de escovar o dente é sempre no sentido que nasce o dente. Igual o cabelo, eu pintei da raiz para a ponta. O dente é sempre no sentido que nasce de baixo para cima, de cima para baixo, depois que escova em cima. Então, eu tenho que estar seguindo a orientação. Eu pego gengiva-dente, gengiva-dente para cima e para baixo, depois que eu escovar onde que eu mastigo. Não pode deixar escovar a língua também. Então, a escova macia, se eu pego uma escova dura e escovo de maneira incorreta, eu vou trazer retração gengival, um monte de sequelas para a boca. E a questão do creme dental, todos que estão no mercado são bons, senão não passava, né? Pela avaliação da UMIZA, né? São de qualidade. Então, é importante que menos de 5 anos, a criança, 4 anos, não use creme dental com flúor. A gente estava falando aqui da questão do flúor, porque a criança, ela engole a parte de dente nesse período. Então, se ela já tem a água floretada na cidade, né? Que nós temos. E ela engole o parte de dente, ela corre o risco de ter a fluorose, que é uma mancha que não tem conserto no dente. É uma mancha horrível. Então, menos de 4 anos, nunca usar creme dental com flúor. E, depois disso, usar creme dental com flúor, mas em pequena quantidade, para poder prevalecer a escova. Ok, mas aí, é claro que não é um produto tão caro assim, doutora Leda. Antigamente, era caríssimo, né? O creme dental, claro que tem uns aí, que é o olho da cara, né? Para comprar. Mas tem uns baratinhos, né? Que estão no mercado. Mas a pessoa não tem o creme dental na sua casa, para fazer essa escovação lá, principalmente nas crianças. Só a escova com água já dá uma resolvida. Limpa e muito. Limpa mesmo. O que faz efeito mesmo é a escova, sabe? Agora, uma coisa muito importante, eu estava falando aqui, que para formar a cárie, sem juntar. O micro-organismo, o resto do alimento para formar a cárie, né? Que vai formar aquele ácido, vai tirar o cálcio do dente, formando a cárie e causa a irritação no gengibre. Então, se eu estou falando em micro-organismo, então a cárie é doença? Você me pergunta, é doença. E é transmissível? É transmissível. Então, escova, uso pessoal. Eu não posso emprestar, você é mamãe, você é papai, não pode emprestar a sua escova com o seu filhinho, entendeu? E a escova, nos tempos de pandemia, a coisa importantíssima, quando você guarda a sua escova, a escova não deve ser guardada em lugar abafado, molhada. O vírus gosta de um lugar umedecido, entendeu? Então, se você guarda a sua escova, você pode se levando, proliferar ali o micro-organismo, o vírus, né? Do coronavírus. E outra coisa importantíssima também. Quando você for escovar seu dente, eu vou lavar a sua mão antes e levar o cabo da escova antes, entendeu? Dá uma lavada, escova o dente, lava a escova, dá uma secadinha nela e guarda ela num copinho, tá? Mas nunca guarda num banheiro onde você vai dar descarga, com a tampa trazendo micro-organismo. É guardado num lugar, assim, que você pode estar bem guardadinho, não precisa ser num lugar fechado, uma gaveta fechada que não vai trazer ventilação para a escova, mas também num lugar também que não vai ser no banheiro. A gente se observa, olha, eu só estava falando aí e aí já veio a imagem na minha cabeça, né? Porque aí tem, eu até vejo isso naqueles banheiros chiques, né? Quando eu gosto de ver uns documentários lá, aí está aquele banheiro chique com duas pias lá, coisa e chuveiro para tudo enquanto é lado, como é que chama? Banheira e em cima da pia um copinho cheio de escova. Tá errado. Ele fica lá o ar livre. Aí a pessoa vai lá, faz o cocôzinho, faz o xixi. E a serra deve ser guardada com a capinha. Isso, então tem que fazer isso, né? O uso da escova, depois escovar e enxaguar bem, porque pode ficar alguma coisa agarrada ali. Exatamente. Procurar secar, bater ela um pouquinho lá na pia e guardar dentro dessa caixinha e longe do banheiro. E dentro de um copinho, nunca fechar numa gaveta, tá? E a gente estava falando aqui, tem a escovação e tem a questão do fio dental, doutora Weber. É, a importância também. O fio ou fita dental, a partir de que idade pode-se usar o fio e a fita dental? Porque crianças, a gente está pegando mais no pé das crianças, né? Porque é difícil até para escovar, né? Porque às vezes tem preguiça. E para passar o fio dental ali, que às vezes incomoda, tem que enfiar a mão. O fio dental em criança é meio difícil, entendeu? Agora, deve ser feito. A fita dental é quando o dente é muito apertadinho, né? Mas se a criança tem o dente separadinho, que geralmente tem, para depois ter o espaço para os permanentes maiores, não tem necessidade de usar fio dental. Agora, se você falar assim, Ah, mas eu tenho dificuldade de escovar o dente do menino à noite, porque ele mama à noite. Você pega uma fralda, presta bem atenção, enrola no seu dedo a fralda, põe uma água filtrada nessa fralda e passa dentro da boca do seu filho, removendo o resto de mamadeira que tem lá dentro. Mesmo que não tenha ainda os dentinhos formados? Não, depois dos dentinhos formados, né? Depois dos dentinhos formados, né? Isso é importante, por quê? Porque a criança, antes de se acostumar com a boca limpinha, ela vai acostumar com alguém mexendo a boca dela. Quando ela for no dentista, vai ser muito mais fácil o dentista trabalhar ali na boca da criança, entendeu? Tem criança que tem horror, né? Que fala assim, dá mais o barulhinho lá, inclusive dão uma diminuída no barulhinho lá do motor. Eu acho que não diminuiu muito, não. Eu acho que podia ter tido uma coisa mais moderna, uma coisa que não evoluiu, onde se abarulha? Porque para a gente que trabalha o dia inteiro não é bom. É, né? Pois é. Aí, na questão dos consultórios nas escolas, pode ser uma solução? Aí não vamos falar só aqui de São Jônia Pomoceno, né, doutora Ledo? Porque isso foi determinado pelo governo, né? Isso, pois é. Não é a coisa municipal. Mas se tiver um consultório odontológico em cada escola, que o dentista, né, o cirurgião dentista ali trabalhe, pelo menos meio período, já podia dar uma desafogada também nessa questão. Mas é que em São Jônia, por exemplo, tem no Coronel, tem a doutora Rita. Sim. Lá no Caique tem eu. Lá no Benete tem a doutora Rita Barbosa, que trabalha perto também. Do Pérex, por exemplo. É, do Pérex seria. Então, esses três colégios seriam, o mais difícil seria o Oswaldo Cruz, talvez, entendeu? Outros colégios são maiores, né? Mas já estão mais adolescentes, né? Muito bem. Doutora Leda Filgueiras, dentista, aqui nos nossos estúdios. Tem a questão do açúcar, né, doutora Leda? E muitos alimentos. Você vai comprar, tudo que você vai comprar, todo dia que foi comprar uma massa de pastel, aí eu fui ler embalagem, que tem que ler embalagem, fui lá ver, vai, gente, tem açúcar até na massa de pastel. Tem açúcar, não sei aonde. Você vai comprar o pão de sal, né, o pão francês, você vai ver lá, tem açúcar na massa dele, isso eu posso falar que eu já coloquei também. É, com certeza. Dependendo do tempo pra corar o pão, né? Mas tem muito produto que a gente não imagina que tem o açúcar e tem o açúcar. E isso também... Nós somos um país, né, açucareiro, né, de origem colonial, educando de açúcar. Então, nós temos o hábito do açúcar, né, de comer doce, né? Isso é algo muito sério, né? Porque, na verdade, a gente está falando aqui, está falando, Ismael, Israel, estou tocando os nomes, Israel, ele está falando sobre a questão do colapso, mas tudo tem a ver com o quê? Com a educação, né? Hoje eu estava lendo, por exemplo, um pouco sobre o PACS, que é Programa de Agente Comunitário, que hoje é de Agente Comunitário. Parabéns, Aremos, Agente Comunitário do CAIC e de São João. Eles são um instrumento que, só no início, ele começou lá no Pará, né? Em 1991, e a visão era realmente educação da população, levar essa gente para educar. Então, a resposta para a saúde bucal, melhoria da saúde bucal, a melhoria da questão do peso de criança, né, baixo peso, tudo isso, é questão de educativa. Você está falando, a doutora Leida gosta de falar, é questão de saúde pública, né? Porque eu fiz pós-graduação em saúde pública, saúde de família, e eu vejo que a educação é a saída. Nós precisamos, né, educar a população de que ela é responsável. Eu, ah, eu estou com um cara, às vezes as mães chegam lá e falam assim, meu filho está cheio de cara, ele não está conseguindo vaga. Eu falei assim, qual é o responsável? É a vaga no dentista ou você? Então, nós temos Maria, nós brasileiros, de terceirizar a nossa responsabilidade. A culpa, né? Então, nesse momento, temos que assumir nosso compromisso, né, onde está acontecendo a questão da pandemia, né, em relação ao outro, em relação a cada um, né, cuidar da sua saúde. E hoje nós precisamos repensar em relação à saúde bucal, né? Em 2003, na pesquisa para ter, foi em 2004 que surgiu o Brasil Sorridente, numa pesquisa foi visto que 20% da população brasileira era desdentado. Olha que coisa difícil. Que 15% dos adolescentes não tinham acesso, não tinham ido no dentista ainda. E que poucos, acho que 45%, tinha assim, tinha o hábito de consumo, de comprar a escova dental. Porque foi comprovado que eles usam muito parte de dente e pouco escova, porque usam muito dedo para escovar dente. E dedo não escova dente, não limpa dente, não é verdade? Então, nós precisamos de repensar em relação à nossa saúde bucal. A estratégia de saúde família veio trazer isso, né? Essa questão da multidisciplinaridade, trabalhar vários profissionais juntos. Então, a gente tem que ter passado isso para as pessoas, de que saúde bucal é saúde do corpo, né? Nós temos que pensar que isso tem... Por exemplo, nós estamos passando um período de pandemia. Eu estou vendo lá aparecer demais pessoas, o quê? Com bruxismo, rangendo dente. Pessoas com, por exemplo, xerostomia, boca seca. Pessoas com herpes, com afta. Com pessoas, um monte de coisa. Consequências do quê? De problema psicológico, de pandemia, de tudo isso. Então, tem a ver... Então, a gente está sempre trabalhando, discutindo com outros profissionais, porque essa questão da... Vou dizer assim, você vê o ser integral, você vê que tem algo muito mais do que a boca. Algo mental. Então, nós precisamos trabalhar nisso. Eu tenho falado com os pacientes na sala de espera que eu faço lá no CAIC. Ó, cuide sua saúde mental. Porque você, muitas das vezes, a saúde mental, a pessoa não está bem, ela vai desleixar com a sua saúde bucal, ela vai desleixar de todas essas coisas, entendeu? Então, nós temos esse momento de muito... Parece que a pessoa está se entregando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Por causa de tanto esse momento difícil que nós temos passado o mundo. Ok. Da questão da escova, tem um prazo também, né, doutora Leda? Tem, de três em três meses. Seria, né, a escova macia e a troca da escova de três em três meses. Ah, mas a minha escova ainda não começou a tombar as cerdas assim, não, está boa ainda. Não, tem que trocar de três em três meses. É, ela torna menos eficiente, né? Aí a eficácia dela diminui muito com a partir de três meses. Ok. Eu vou para mais um intervalo e já já, no retorno, eu queria saber quais doenças também podem ser evitadas, não somente a cárie, mas quais outras doenças podem ser evitadas com a saúde bucal perfeita. Com certeza. Nós até falamos em outros programas aqui nos nossos estúdios, eu fiquei até apavorado, né, com as informações, mas vamos reforçar essa lembrança aí a todos os nossos ouvintes. Eu vou para o intervalo com o oferecimento aqui da Unimed. Unimed São João Nepomuceno, que tem sempre os melhores planos para você. Tem um plano empresarial para consultas e exames. A você aí, então, empresário, pode fazer essa parceria, né, para dar uma forcinha aos seus colaboradores. Tem planos familiares com descontos que chegam a 15%. Aí, é carência zero, gente, para consultas e exames simples. Como que funciona a carência zero? Você fecha hoje com a Unimed e já consulta amanhã. É só o prazo de confeccionar o seu cartãozinho Unimed. E carência reduzida para exames especiais também. Nós temos seis hospitais credenciados Unimed em Juiz de Fora. O hospital próprio Unimed, o mais novinho e moderno aqui de toda a nossa região, que atende 24 horas por dia. E a Unimed está aí, para ajudar você, tá bom? Mais informações? 3261-1516. 3261-1516. Quem tem Unimed tem mais. Unimed São João Nepomuceno. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos apresentando Difusora Entrevista. Difusora FM. Bela Farma, Manipulação e Drogaria, em São João Nepomuceno, informa que estará de plantão até sexta-feira, dia 8 de outubro, todos os dias, até às 22 horas. Bela Farma, Manipulação e Drogaria. Rua Doutor Péricles Vieira de Mendoza, 120. Ligue 3261-3383. WhatsApp 99940-3383. Aniversário do Santo Antônio Super, mas é mais que demais. Filé de peito, bandeja de 1,1399, 6 unidades por cliente. Margarina Qualy com sal, 500 gramas, 5,99. 6 unidades por cliente. Carré Suíno, 13,99 o quilo. Rosquinha Marilã, 700 gramas, 4,79. 6 unidades por cliente. Desodorante Dove Aerosol, 13,99. 6 unidades por cliente. Ração Pedigree Essência ao 10 quilos, 69,99. 6 unidades por cliente. Santo Antônio Super Mais, menor preço, maior festa. Super Mais! Auto Posto Padrão e Posto Chafariz. Combustíveis Petrobras. Aqui tem qualidade. Abasteça seu veículo, ganhe uma ducha e tome nosso delicioso cafezinho. Auto Posto Padrão e Posto Chafariz. Qualidade Petrobras. Difusora. Difusora. Informe Difusora. Farmácia de Plantão. Bela Farma, manipulação e drogaria. Em caso de urgência, ligue. 3261-3383. Ô gente, agro. Eu ouço muito falar em agro. O que que é agro, ô Tchê? Ô meu querido Nílio, é agro ramos. É agro atendimento, é agro felicidade em receber vocês aqui na minha loja, é agro preço baixo, é agro promoções direta. Resumindo, meu querido, mais uma vez, é agro, é agro ramos. Difusora. A loja Balaio de Gato prepara um mês inteiro de ofertas para você. É queimão de estoque da loja Balaio de Gato. É toda loja com descontos a partir de 20%. E para o dia das crianças, grande variedade de brinquedos. Loja Balaio de Gato. Rua Presidente Getúlio Vargas, ao lado do Salão do Moisés. 999432871. Visite a sessão de artesanato da loja Balaio de Gato. A Milênio Batata aguardam por vocês. Oi, amigo construtor. Está precisando aí de madeiras na sua obra? A Madeireira São João conta com um variado estoque de madeiras à sua escolha. E tem também telhas, cerâmica e amianto, réguas e morões tratado, portas, janelas e guarnições sob medida. Faz o orçamento sem compromisso. Faça uma visita à Rua Prefeito Najib Camelo, Aiupe, número 15, ou peça uma visita. Telefone 3261-1900. E lembre-se, pensou Madeiras, Madeireira São João. Um forte abraço do Tiago e sua equipe. Difusora. Está difícil manter as portas abertas? Deixa a cooperação entrar. Não importa o tamanho da sua empresa, o Cicobi pode ajudar. Com crédito, maquininha, cobrança, PIX, seguros, cartão. Vem conversar com a gente e cooperar é a solução. Ainda não é cooperado? Abra sua conta pelo app Cicobi. Passa parte do Cicobi Credimata. Para abertura da conta digital, insira o código de indicação. Hashtag Credimata PJ. Todo mundo quer um futuro melhor para os filhos. Então, escolha uma educação que já tenha um futuro dentro dela. Escolha as escolas SESI. Porque se tem nota acima da média nacional do Enem e prepara seu filho, tem futuro. Igual Alice, que foi muito bem no exame. Hashtag Partiu Facul. Essa tem futuro. Se tem escola SESI, tem futuro. Inscrições abertas pelo sesimg.com.br. Difusora. Preço bom e qualidade, aqui você vai encontrar. Mercado 88, você pode confiar. Preço bom e qualidade, aqui você vai encontrar. Mercado 88, você pode confiar. Mercado 88, o Abarão de São João. 45, São João Nepomuceno. Telefone 3261-6288. No carro, em casa, no celular ou ouvir uma boa música pela internet. A primeira. Difusora FM. Voltamos a apresentar, Difusora Entrevista. Oi gente, já estamos de volta, esse é o nosso Difusora Entrevista. Olha, ontem foi o dia mundial do dentista, hoje em forma de homenagem, inclusive, quero mandar um abraço aí a todos os profissionais dentistas, não só aqui de São João, mas de toda a nossa região, que estiver aí nos ouvindo, nosso muito obrigado e parabéns pelo dia de ontem, mas hoje ainda está valendo, né? E aqui a doutora Leda Filgueiras, trazendo muitas informações, não só para nós aqui nos estúdios, mas para você que está aí nos acompanhando e principalmente batendo bastante nessa questão no quesito de escovação do seu dente, né? Para a criança, mas para o adulto também, que tem que fazer essa escovação. A gente fala muito da criança, porque a criança a gente tem que ajudar mesmo, né, doutora Leda? A criança ainda pode não ter ali uma coordenação motora direitinho e passa a pasta. É muito importante o espaço estar monitorando, né? É, tem que, pelo menos, a escovação noturna, né? Com certeza. Eu tenho uma participação aqui, olha só que interessante, está assim, olha, eu queria parabenizar a doutora Leda pela excelente profissional. Olha, ela trata dos meus dentes desde a época da escola Péricles, quando eu tinha seis anos, hoje tenho trinta e seis. É a Regina do bairro Cidade Nova, então tem trinta anos. Pois é, Regina, estou lembrando de você, tão bonitinha, sempre linda. Aqui, e hoje, no final do ano, eu vou estar fazendo quarenta e um anos de profissão. Olha só, que bom, né? Gente, ainda recebi uma notícia, né, doutora Leda vai se aposentar, mas porque tem que seguir as regras das leis, né? Aposenta e não pode continuar no serviço público, mas ela depois me deu a notícia boa. Olha, Emerson, eu vou continuar com o serviço voluntário, não lá no CAIC, mas de uma outra forma ainda vou estudar. Para a gente ver o compromisso, né? E o carinho que a doutora Leda tem com todos nós, né? Vai continuar com o serviço comunitário aí. Isso é importante, né, doutora Leda? Ainda levando esse conhecimento, como a senhora disse. Outro dia, a gente esteve numa confecção, levando informações também para aquelas mulheres que estão ali, né, acordam cinco horas da manhã, quatro e meia e vão chegar em casa oito horas da noite quase, né? E às vezes as coisas que podem parecer banais para a gente, né, é importante, como eu fui no dia de guerra, né, orientar lá os pessoal lá, então a gente está sempre orientando as pessoas. Agora eu quero fazer uma ressalva aqui, em questão a gente faz dente, 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 a gente esquece daqueles que usam próteses, né, a gente dá nada para esquecer. Aquele que usa próteses tem o mesmo cuidado, mesmo critério, limpar próteses bem limpinha após a alimentação e principalmente à noite, né? Muito bem. Tem ouvinte para falar com a gente? Pedi a doutora Leda para colocar o fone, doutora Leda, para que possamos ouvir o ouvinte. Vamos lá. Difusora, bom dia. Alô, bom dia. Aqui é o Rodrigo Goubert. Ô, Rodrigo, Rodrigo Goubert, tudo bem, Rodrigo? Fique à vontade. Tranquilo, não, só queria dar os parabéns para a doutora Leda, que ela, a gente vai lá no Caique lá, né, o Paraná, o Marcelo lá da Tênico, ela trata a gente com muito carinho aí, parabéns para a doutora Leda. Muito obrigado pela atenção que a gente lá no Caique, lá, tá bom? Não só a gente lá no Caique, mas todos os pessoal também, os clientes em particular, né? Obrigada, Rodrigo. Muito obrigado aí, parabéns para você, e não sei se você está lembrado de mim, Rodrigo. Rodrigo, acho que estou sim, Rodrigo. É. Obrigado, tá? É, a gente, ela ali levava a gente lá no Caique. Ah, muito obrigado, tá, pelo... Falou, parabéns aí, e bom trabalho para vocês aí, tá bom? Obrigada, tá? Grande abraço, Rodrigo, grande abraço, obrigado aí pela, pela, pela audiência, né? Ô, doutora Leda, a senhora disse agora aí da questão das próteses, né? Mesmo para quem tem as próteses fixas e as removíveis, esse cuidado na limpeza também é importante. É importante, sim. Ah, mas eu uso próteses, não vai dar cárie mais não, mas não é por aí. Você estava falando aí sobre a questão da, da problemas, né? Com a saúde bucal, pode ter, com as sequelas. Por exemplo, uma prótese mal cuidada, uma prótese fraturada, um dente quebrado, pode causar lesões na boca, né? Uma prótese descuidada lá. Pode causar lesões, pode causar até uma lesão cancerígena, né? Então, por isso, é o cuidado com as próteses, né? Cuidado com as próteses removíveis, como você falou, aquelas também que são fixas, mas todas as próteses e dente fraturado, tem que ter muito cuidado. Então, o cuidado que eu devo ter com a prótese é o mesmo cuidado, não ficar guardado com a escova e tudo mais, mesma coisa. Você não pode deixar a sua prótese jogada de qualquer maneira, você limpar a sua prótese direitinho, né? Porque senão vai juntar, ah, vai dar problema, você tem gengiva debaixo da prótese. Você pode ter problema periodontal, né? Gengiva, osso, tudo, se você não limpar a sua prótese direitinho. Você não tem dente, mas você tem gengiva, tecido ósseo e tudo mais na boca, né? E pode, se não tiver a limpeza correta, pode ser um proliferador de... Bactérias. Um monte de bactérias, né? É, com certeza. É. Tem mais ouvinte pra falar com a gente, Ana? Tem, vamos lá então, difusora, deixa eu ver a hora aqui, difusora, bom dia! Opa, bom dia! Bom dia! Quem fala? É, Terezinha. Oi, Terezinha, estamos se ouvindo, seja bem-vinda. Eu quero deixar um abraço pra Leda aí, que eu trabalhei com ela, é uma pessoa especial, ela sabe quem que é, Terezinha Leda, que acabou com você. Eu sei do Benete. É uma pena, né? Mas tem que descansar, né? É, com certeza. É uma pessoa excelente, uma pessoa muito caridosa, muito alegre, muito sorridente, que Deus continue te abençoando poderosamente. Você que é especial também, foi um tempo lindo nós trabalhamos. Nós trabalhamos aí no Benete, né? Bom tempo, muito lindo aí no Benete, muito lindo. Ficou na saudade. Saudade daquele tempo, né, Lê? Pois é, ficou na saudade. Mas um bom tempo, marcou minha vida, tanto no Três Maria, quanto esses lugares todos. Isso mesmo. Era muito bom aquela época nossa, né? Muito linda. Que bom, que bom. Mas você continua, mesmo pessoa, não mudou nada, que a pessoa tem que estar cumprimentando, tem que estar alegre. Obrigada, Terezinha. Que Deus possa continuar te abençoando ricamente. Obrigada, tá, pelo telefonado. Um abraço, tá? Um beijo pra você. Muito dedicado. É muito especial no que você faz. Obrigada. Você me emocionou, tá? Um abraço, Terezinha. Um dia bom pra você. Obrigada. Um abração aí, Terezinha, participando. E o passarinho cantando lá no fundo. Tem mais ouvinte? Ouvinte tá chegando. E a gente tá aqui conversando com a doutora Leda Filgueiras, falando aí da saúde bucal, a importância. Já falou bastante e a gente vai continuar sempre falando dessa questão aí da escovação. Então, a escova tem que ser trocada de três em três meses. O creme dental é importante. Se não tiver o creme dental, passe a escova de cerdas macias, né? E, geralmente, a escovação noturna é a mais importante que tem. Tem ouvinte? Temos. Vamos lá. Saber quem tá por aqui. Onze horas e cinquenta e sete minutos. Difusora, bom dia. Bom dia. Oi, quem fala? Aqui é o João Batista. Ô, João, seja bem-vindo. Estamos te ouvindo. Valeu, meu. Então, quero... Eu vou fazer uma pergunta, doutora Leda, que eu, por exemplo, faço todos os homens do jeito que ela tá falando aí. E a minha preocupação maior é com o hálito. Porque a pessoa confunde o mau hálito com o hálito bem insuportável. Porque, às vezes, tem criança que, na parte da manhã, tem um hálito que não dá pra gente suportar. Eu gostaria de saber o que fazer. Por quê? Tem pessoas que a gente... Eu fui um dentista numa época porque o próprio dentista tava cuidando de mim e tava sendo insuportável. Ele tratar. Eu aguento estar e tratar de mim ali. Eu gostaria de saber, no meu caso, por exemplo, que usa prótese, é o que... Eu não tenho mau hálito. O bafo, a pessoa, geralmente, tem. Então, o que fazer pra poder amenizar um pouco o mau hálito? Porque, às vezes, não tem dente, mas tem um hálito meio insuportável. Então, eu gostaria de saber, doutora, o que fazer pra dar melhorado. Eu sou o João Batista, o corretor zoológico da mãe dela, que ela é muito minha freguesa. Ela vai saber quem que é. Tá bom, João? Boa tarde pra vocês. Um abraço, viu, João? Obrigado pela audiência. Doutora Leda. Tem uma hálito do dente que a tua cara pode fazer? A hálito é causada por vários... Inclusive, a questão da ansiedade, né? A pessoa tem, às vezes, boca seca, né? Eu falo aí que a pessoa fica muito tensa. É uma pessoa tensa, é uma pessoa que tem diabetes, tem boca seca. É a boca seca que causa isso. Essa halitose, né? Que é o mau hálito. Agora, a mais principal causa de halitose é, por exemplo, não escovar a dente direito. Aí, a gengiva tem inflamada, que gera muito. Gengivite causa halitose terrível. E uma coisa. Às vezes, a pessoa tem prótese e não escova a prótese direito. A pessoa tem cárie no dente, resta de alimento grudado naquele buraco ali. Vou dizer, você fala, grosso modo, é dentro daquela cárie ali, daquela cavidade cheia de resto de alimento, gera a halitose. Então, a halitose, principalmente, causa a higiene bucal inadequada. Não faz o suficiente. Não remove o resto de alimento, as coisas que tem ali. E outra coisa importantíssima também, que as pessoas não fazem muitas vezes, é escovar a língua. E não escovar a língua é a mesma coisa. Isso que vai reumar a casa e tem tapete, não limpar o tapete. Então, ali, o resto de alimento que está ali nos dentes, fica grudado na língua. Aí, a pessoa não escova a língua e fica aquela coisa, né? Aquela grudada ali, aí dá essa halitose terrível. 90% dos casos. Problemas de gengiva e língua cheia de saburréia, que a gente chama. As pessoas podem até falar assim, nossa, mas eu vou escovar a língua, dá aquela ânsia de querer fazer vômito. Então, a pessoa tem que ir acostumando aos pouquinhos, né? Porque ela vai... E é o seguinte, é pôr a língua para fora. Você vai escovar a língua, não com a escova de lado, entendeu? De dentro para fora, varrendo. Não é esfregando a língua. Por que eu não posso esfregar a língua com força? Porque em cima da língua, tem umas bolinhas que se chama papilas gustativas. É dar o gosto amargo, o gosto doce, a gustação. Se você esfregar a língua com muita força, com o tempo você vai perder a gustação. Você não vai ter aquele gosto da comida direito. E vai ficar ferida a língua. Aí fica, causa lesões e afeta a gustação. Pois é. Agora, existe outro tipo de mau hálito, por exemplo, mau hálito estomacal? É, isso aí já... Tem que procurar um outro profissional. Isso aí já não é problema de estômago também, né? Pode causar um mau hálito. Mas isso aí relacionado à boca é a questão de higiene. Língua e dentes e tudo. Bem escovado, né? E as próteses também. As próteses igualmente. Por exemplo, a prótese que ela é removível, doutora Leda, ela pode ser lavada com qualquer produto, tem um produto específico? Não, ela pode ser com escova mesmo. Com a própria escova, você pode usar o creme dental nela. É, mesma coisa. Mesma coisa que outra. Mesma coisa, né? É. Muito bem. Bom, eu tenho que ir para mais um intervalo aqui, e a pergunta ainda ficou no ar, quais são as doenças que podem afetar o nosso organismo através de uma má saúde bucal? Nós tivemos aqui um cardiologista, tempos atrás, que disse, o que pode causar até muito infarto, problema no coração, é dente. Exatamente. Eu falei, o que é isso? Tem isso também? Pois é. Então, a gente vai passar já já essas informações para você. Deixa eu passar aqui um comunicado da Energiza. Gente, agora é hora de economizar. Bom, eu vou descomplicar para você. É o seguinte, com a falta de chuvas, está chovendo, mas muito pouquinho, inclusive não está chovendo onde precisa de chover, aqui no Brasil, e está mais caro gerar energia. Então, nós teremos que mudar os nossos hábitos e acabar com o desperdício. Olha, evite banhos muito quentes e longos. Também com esse calor não tem nem jeito. Põe o frio aí, né, para você tomar um banho menos quente. Inclusive, banho muito quente faz mal para a pele também, né? Bom, o chuveiro elétrico consome muita energia. A geladeira, se ficar abrindo e fechando, abrindo e fechando também sem necessidade, vai consumir muita energia. Olha, na sua geladeira, por exemplo, você faz a programação, vou fazer isso aqui assim para a janta ou para o almoço. Pega tudo de uma vez, né? E mais informações em consumoconscienteja.com.br ou você acessa energiza.com.br para muito mais dicas. É uma campanha Energiza, ANEEL e Ministério de Minas e Energia. Meio-dia e dois. Vamos aqui então para o intervalo e daqui a pouquinho tem mais Entrevista do Dia. Entrevista do Dia. Bom, deixa eu só falar aqui para você antes do intervalo, né? Deu um chute aí, ô Israel Maltique? Tem problema não, ao vivo é assim mesmo. Não, mas é assim mesmo. Então eu aproveito e falo aqui do Doce Gostinho da Roça. Gente, Doce Gostinho da Roça é uma delícia só, mas depois de comer o doce tem que escovar o dente aí, não esquece não. Mas são valiosos, deliciosos sabores. Eu falo valiosos também porque realmente resgata aquele sabor lá da vovó, né? Porque é um doce feito no tacho de cobre, no fogão a lenha. São vários sabores, né? Tem banana, doce de leite, de abóbora, de abóbora com coco, de mamão raladinho, né? Ainda falo, você junta o doce de mamão raladinho com queijo Minas Frescal, nem cachorro como, porque não sobra nada, nada, nada. E o Doce Gostinho da Roça, você vai encontrar ali no Salão do Moisés, né? Com o Dete Moisés de Freitas, na rua Presidente Getúlio Vargas, número 93. Ou se você preferir, você pode dar uma ligadinha também, 3261-1099. 3261-1099 é o telefone para você encomendar o Doce Gostinho da Roça. É um tempinho aqui do intervalo, agora sim, não, dá para a gente tomar um café sem açúcar. É o Café Comprosa, viu, Isarão Maltique? Ele detesta café sem açúcar, mas acostuma, 15 dias ele acostuma tomar café sem açúcar. É um mês? Pois é. O Café Comprosa, gente, é um café 100% arábica e com grãos selecionados. Ouvinte até me perguntou hoje, eu mandei lá só um printzinho para ele, a diferença do arábica para o café conilon, o café conilon é um pouquinho mais amargo, né? Inclusive eles fazem aí o balanceamento com a mistura. E o arábica é um café mais docinho, mais suave. É por isso que eu falo que para tomar sem açúcar é uma maravilha. Se você ainda não experimentou, experimente. É o café Comprosa. É o café que está no paladar de todos os mineiros. Vamos para o intervalo, agora sim, eu volto já já. Estamos apresentando Difusora Entrevista. ZYM 223, Rádio Difusora de São João Nebomoceno, Limitada, 97,3, a Rádio do Povo. A Competição Móveis, informa a hora certa. Meio dia e seis. Começou na Competição Móveis, o maior feirão das fábricas da região. Roupeiro de três portas, duas gavetas, só 449. Cama beliche, só 499. Painel para TV, a parte de 179. Colchão de solteiro, a parte de 199. E acredite, armário Itatiaia, seis portas, uma gaveta de 999. Por apenas 599. O maior feirão das fábricas, só podia acontecer na melhor loja de móveis da região. Competição Móveis, sempre competindo com o menor preço. Conheça na rede MG Pharma SJN o polivitamínico Max Corp 50+. O Max Corp 50+, foi desenvolvido com base nas necessidades nutricionais de quem busca mais energia, mais disposição, mais vitalidade e mais saúde. Contém 13 vitaminas e 10 minerais. Mantenha a sua jovialidade e complemente a sua saúde com o polivitamínico Max Corp 50+. Que você encontra com exclusividade nas drogarias Oswaldo Cruz Polifarma e Popular. Rede MG Pharma. Max Corp 50+. Difusora. É ruim que vou na rua. Vou nada. Vou é ligar para Bragança. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dar o mundo. Não se turbe o vosso coração e não tenham medo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. O Brasil vive a maior escassez de chuvas dos últimos 91 anos. O governo federal trabalha para minimizar as consequências da estiagem e evitar a falta de água e energia para a população. A responsabilidade é minha, sua, de todos nós. Energia e água. Se desperdiçar, vai faltar. Saiba mais em gov.br barra consumo consciente. Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Difusora. Difusora. Atenção São João, Nepomucena e região. Quer preços e descontos de verdade? É na Farma Popular Drogaria Avenida. Os melhores preços e um mix incrível de produtos. Farma Popular Drogaria Avenida. O menor preço da cidade. Funcionando de segunda a sexta até as 19h30. Aos sábados até as 18h. E aos domingos de nove ao meio-dia. Com estacionamento para os clientes. Rua Eurico Souza Campos, número 500, loja 2. Telefone 3261-3171. WhatsApp 998275927. Ô Neuza, como você faz vinagrete? Uai, Bianca, é cebola de cabeça, tomate e pimentão bem picadinho. Depois põe azeite, cebolinha e limão. Ah, mas eu quero que fique bem gostoso e barato. Então cê tem que comprar tudo no Varejão Sacola Cheia. Varejão Sacola Cheia. Legumes, frutas e verduras fresquinhas todos os dias. O Lucas e a Carol esperam por você. Na Rua Barão de São João. Telefone 3261-3189. Difusora. Prefeitura informa. Mutirão de limpeza. Atenção morador do Setor 3. Santa Terezinha, Santa Rita, Aeroporto Alto dos Pinheiros, Loteamento Chaves, Bosque dos Ipês, Loteamento Portal Sul, São Geraldo, José Maria Fã, Bosque dos Eucaliptos, Vila da Serra e Belvedere. Os serviços do mutirão de limpeza retornam ao seu bairro. Assim, você pode colocar entulhos ensacados, com limite de 10 sacos e matos de podas e capinas, em frente de sua casa, até o dia 10 de outubro, para a coleta de nosso caminhão. Lembramos que depois desta data, o mutirão vai retornar ao seu bairro na primeira quinzena do mês de dezembro. A rádio que todo mundo ouve em todo lugar. Difusora. Difusora FM. Voltamos a apresentar. Difusora Entrevista. Decirando. Inscreva-se. Inscreva-se. Bom, gente, já estamos de volta, né? O nosso bate-papo aqui com a doutora Leda Filgueiras, dentista, trazendo muitas informações a todos nós, inclusive para você, papai, mamãe, a você adulto também. Aí, no intervalo anterior, antes, né, deixei a pergunta no ar. Quais doenças podem ser evitadas, doutora Leda, com a saúde bucal em dia? Até disse na questão de problemas cardíacos, né? Quais outras doenças também podem ser evitadas com uma saúde bucal perfeita? É como eu falei, né, a gente tem que levar em consideração que a cabeça não está separada do corpo. Então, uma saúde bucal perfeita contribui para a saúde do corpo, né? E, por exemplo, um dos fatos que pode acontecer, a endocardíase bacteriana, o que é isso? Inflamação da membrana que envolve o coração. Isso pode levar até a morte, né? Eu tive um caso no Kaique, eu lembro, tem mais ou menos cinco anos, o paciente chegou com muita dor no dente e o médico prescrevi para ele, antibiótico e tudo mais, no outro dia ele retornou, eu observei que ele não estava com trismo muscular, o que é? A gente tinha inflamação já nos músculos, estava travando a boca, era um dente inferior, um siso. Aí, eu sentando, eu vi que ele estava com dificuldade respiratória. Eu aproximei dele e falei assim, o que está acontecendo com você? Eu não estou conseguindo respirar direito. Aí, eu saí correndo, pedi, gritei que o pessoal chamasse de pressa a ambulância. Aí, ele falou, não estou conseguindo respirar. Aí, foi de pressa, falei com a mãe dele, direto agora para... Aí, foi, quando ele chegou, ele já estava em situação grave, chegou na ambulância. E, depois de dois dias, veio falecer. Olha. Então, a infecção que já tinha... O que aconteceu com isso? O nosso dente tem vasos, arteríolas, né? Que comunicam com o nosso organismo. Então, tanto é que, às vezes, a pessoa tem infecção de dente, já tem febre. Então, essa infecção caiu na rede sanguínea dele e levou a infecção para o coração. E ele teve uma parada cardíaca, morreu. Olha só. E pode acontecer. Foi uma coisa que me traumatizou, né? Foi uma coisa muito difícil. E, graças a Deus, que a família entendeu que eu não tinha intervido, só mediquei, né? O que eu tinha que ter feito, eu fiz. E, também, você está falando, então, casos de endocardia de bacteriana. E, também, eu já tive casos de paciente minha, que está controlada. Tem equipe de Santa Casa, de Ministério e Código de Fora. Até liguei, do Fernando, uma equipe lá, que ela ficou seis meses internada com a infecção de gingiva. Seis meses. Internada, infecção de gingiva. Ela, inclusive, aqui, eu não vou citar o nome, você tem que retornar para eu ter que estar controlando você. E você está sumido lá do CAIC. Você já sabe quem que é, que está me ouvindo. Tem que retornar lá, que nós não podemos. Tem que monitorar, você tem que ser monitorada. Vou mandar te buscar esses dias. E é muito sério isso. E ela teve infecção de gingiva e teve quase morte. Tendeu ficar seis meses lá. Quando ela chegou até mim, aí eu liguei para a equipe, eles me orientaram, que eu tinha que fazer. O que eu tinha que tomar antes, entendeu? Para poder intervir na boca. É no caso, por exemplo, de pulmonar. Hoje, por exemplo, o Conselho de Ontologia já trabalha nisso. Na questão do TSB, Técnico de Gênero Bucal, aquela que usa, que fica no consultório comigo, lá no CAIC, por exemplo. No caso, a Flavinha, que me ajuda na limpeza das crianças, a escoação das crianças, flúor. Então, essas pessoas estão entrando já nos CTIs para poder fazer a limpeza bucal das pessoas que estão no CTI. E mesmo só no CTI, nos hospitais. Por quê? Porque foi comprovado que a placa bacteriana, os micro-organismos da boca, pode levar a pessoas que estão internadas à questão pulmonar. Como é que fala a gente? Pneumonias. Então, foi comprovado que fazer a higiene bucal desses pacientes internados... A recuperação dele. É, a recuperação dele e evita a pneumonia. Então, tem a ver com saúde geral. Como eu estou falando aqui. Fora outras coisas, né? Eu citei aqui a questão do câncer, né? Lesões bucais podem ser causadas por não escovação de dente, dente quebrado, causando lesões que podem ser cancerígenes no futuro, né? Então, por exemplo, pessoa fumante, inveterado, que pode causar uma lesão no lábio, né? Que pode levar futuramente também um câncer, né? Então, são vários fatores que afetam a saúde geral do paciente, né? A gente, falando de questão de cárie, é muito importante isso aí, porque tudo começa realmente ou com a cárie ou com a gengivite, né? É, com certeza. A pessoa tem que procurar ajuda o quanto antes. E nós temos aí, eu falo aqui de São João e Pomoceno, um atendimento muito bom, né? Nesse quesito. Às vezes pode demorar, mas depois, quando começa a fazer o tratamento, já fica agendado o próximo retorno. Com certeza. Inclusive, a senhora puxando a orelha de um paciente que não retornou, né? Quer dizer, o paciente também tem que fazer a parte dele, né? Com certeza. E é muito importante, por exemplo, aqui em São João nós temos, na atenção primária, são oito profissionais, né? Nos postos de saúde, sendo que atenção, são saúde e família, tem eu, a doutora Lívia, no distrito. Eu, no CAIC, que é estratégia de saúde e família. O que é a diferença de um posto de saúde? A diferença é que lá nós trabalhamos com multiprofissionais, ou seja, vários profissionais juntos, né? Por isso que eu faço a sala de espera, oriento lá na sala de espera, é muito importante isso. Você está procurando a gente, você que está me ouvindo, pedindo informação. O que vai mudar a sua saúde é a informação. Você tem que ser instruído como você pode cuidar mais da sua saúde. Está falando, uma das doenças também que pode afetar a nossa saúde geral, a saúde bucal, é a questão mesmo da depressão. Por quê? A ansiedade. Por quê? Porque se eu estou muito ansioso, eu libero mais cortisol, que vai cair minha imunidade e aí vai inflamar mais minha gengiva. Se eu estou muito ansioso, eu não escovo o dente direito, entendeu? Então, tudo isso tem fator, se eu tenho problema de depressão, eu também afeto, a minha autoestima está afetada. Então, se eu cuido meus dentes, eu trabalho isso. Muitos pacientes já foram enviados por profissionais para mim, dizendo o seguinte, vai cuidar dos seus dentes, para você melhorar a sua autoestima, para remelhorar a sua saúde ambiental. E nós estamos vivendo dias, nós temos que cuidar disso. Nosso bem-estar, nosso estar bem com você. É muito importante, né? A senhora disse agora, há pouco aí, e já ouvi vários relatos, né? Poxa vida, Emerson, eu fui lá, eu estava sentindo muita dor, era o siso. E o dentista lá teve que fazer a extração desse dente, ele já estava com problemas. Já não estava um dente saudável, né? E, geralmente, o siso, ele vem para atrapalhar a vida da pessoa, diz que dói bastante, né? Mas, na verdade, o siso, o que foi, a falta de espaço do siso, que não tem hoje espaço terceiro molar, por quê? Nossa alimentação mudou muito, né? Então, nós comemos muito uma alimentação mais pastosa. Então, é a questão do lei de Lamarck, né? Do uso e desuso. Você usa muito a boca, a boca vai, né? Vai estar aumentando. Igual a gente usa muito, por exemplo, a mão, por exemplo, né? O dedo que a gente usa, o pé, o dedo da frente, né? Ali, esqueci meu nome. Ele usa mais, então, o dedinho mendinho, ele desenvolve menos. Então, o que acontece? Houve, a boca começou a diminuir. Até pode vir o lateral, esse dente do lado aqui, ele diminuiu. Então, o siso está ficando, com o passar dos anos, com sem espaço para ele, tadinho. Então, o que tem que fazer? Tirar ele. Agora, ele pode causar o quê? Pode causar um apertamento nos dentes, porque falta de espaço. Então, a extração é uma extração, às vezes, complicada. Quando ele está inclinado, encostando a raiz do outro, pode reabsorber a raiz do outro, destruir a raiz do outro, você perdeu outro dente. Mas hoje, aqui em São João, por exemplo, nós temos um profissional, o doutor Vitor, excelente lá no céu. Aliás, todos os profissionais dos céus, doutora Maria, doutora Mila, doutora Giovana, doutor Fabiano, tudo espetáculo. Estou fazendo aqui, enxerando bola de ninguém, não. São profissionais de alto nível. É muito importante também que se considere, hoje, você vai no dentista, você sentou numa cadeira, que você não pode contrair ali uma infecção, uma tuberculose e tudo mais. Porque a questão da sepsia, que é muito importante. E hoje, na saúde pública, hoje em São João, nós velhamos muito por isso. Entendeu? A questão da sepsia instrumentais, ter jogos instrumentais muito esterilizados. Isso é importantíssimo. A roupa que a gente usa, paramentação, proteger a gente, para levar a infecção para o paciente. Então, isso, hoje nós temos 13 profissionais aqui na saúde pública em São João. 13 é, não me engano. Mas todos nós trabalhamos com responsabilidade. Então, fazendo com o próximo, como estivesse fazendo com a mãe nossa, sentada na cadeira. Até comentei em off com a senhora aqui, né? A saúde pública, no quesito da saúde dos dentes, dos pacientes, o atendimento em si, ele melhorou bastante. Claro que nós tivemos a evolução da tecnologia, apesar de a senhora não concordar com o motorzinho, que ainda faz barulho, né? Ainda faz bem barulho. Pois é, mas é um mal necessário. Mas, assim, das tecnologias aí, não só da saúde pública, mas como um todo, melhorou bastante, não é, doutora? Muito, muita questão da esterilização, né? Muitas coisas, né? Eu lembro que eu trabalhava, que eu estava na faculdade, a gente usava uma máscara de tecido, hoje a gente tem a descartável, né? E era uma coisa muito... O jaleco, hoje, já tem o capote que a gente usa por cima, a gente usa a máscara N95, a gente usa face shield, que é máscara facial, a gente usa toda essa proteção. E o motorzinho é elétrico, não é aquele mais tocado da manivela, a senhora já pegou essa época, não, né? Cadeiras bonitas, entendeu? Desconfortáveis. Agora não, foi tudo confortável, né? Agora, uma coisa muito importante nisso tudo é a humanização, né? A gente vê que hoje muitas pessoas têm medo de dentista, às vezes tem condição de pagar um dentista particular, mas tem medo. Essa maneira do tratamento do dentista, com o paciente, com o usuário, é a questão de você ter aquela, meio que eu dizer assim, empatia, colocar no lugar dele, é muito importante. Isso tem feito com que, principalmente em saúde pública, né? Por exemplo, se tem um exemplo, a doutora Maria, que trabalha com pacientes de necessidades especiais. É muito importante que o carinho, a dedicação que faz, isso faz com que os pacientes também, né? Chegam, porque você tem que ver que você, as pessoas muitas vezes têm medo, mas medo, mas medo mesmo, tem que pagar. Muitas têm até vergonha de procurar uma ajuda, vai ser, ah, eu tô com meus dentes aqui tão assim, estragados, eu tô com muita cárie aqui, eu tô até com vergonha de ir no dentista, eu tenho que parar com isso, eu tenho que procurar ajuda o quanto antes, né? Eu tenho que ver o problema, enfrentar de frente, conversar com o profissional, entendeu? De sua confiança, a relação tem que ser de confiança, procurando o profissional que você confia, entendeu? Você converse, entendeu? Nós temos de tempos nós conversarmos, nós trocarmos ideias, trabalharmos junto, pra melhorar, não é verdade? Muito bem. Eu tenho mais um intervalo e tem pergunta de ouvinte também aqui, a gente já vai passar, tá grande a mensagem, mas a gente vai ler aqui a sua mensagem, tá bom? É só você aguardar aí, que a gente já retorna, né, com essa nossa última parte aqui do Difusor da Entrevista, hoje conversando com a dentista doutora Leda Filgueiras, trazendo muitas, muitas informações, inclusive, quero saber dela também, as criancinhas que têm a dentição de leite, se pode ter também esse cuidado, inclusive se tiver uma carezinha, mas não tá na hora de arrancar o dente, você tem que fazer esse tratamento daqui a pouquinho, já já, depois do intervalo, voltamos já, não saia daí. Estamos apresentando Difusora Entrevista Difusora Consumir frutas, verduras e legumes fresquinhos, traz muitos benefícios para a sua saúde, e a Casa das Frutas está vendendo saúde, na Rua Duque de Caxias, em São João Nepomuceno, passe lá e aproveite, frutas, verduras e legumes, todos os dias, fresquinhos, direto para a sua mesa, o melhor atendimento e os melhores preços, você encontra na Casa das Frutas, entrega em domicílio 3261-6231, Casa das Frutas, do nosso amigo Renatinho. Difusora A Clínica Veterinária Latidos e Meados tem tudo o que seu pet precisa, consultas, controle de vacinação, cirurgias, internação, exames, banho, tosa e uma infinidade de artigos em sua loja, a doutora Rebeca e a equipe aguardam por você, Clínica Veterinária Latidos e Meados, cuidado e carinho que seu melhor amigo merece, Avenida Tiradentes 268 no centro, telefone 3516-1213 ou 999-0261-22. Atendimento domiciliar em São João Nepomuceno agora tem nome, Cuidarte Home Care. Com atendimento de enfermagem e fisioterapia, possibilita a você receber cuidados em seu lar, com muito mais conforto e, em especial, segurança nesse momento de pandemia. Fisioterapia, massagem, administração de medicamentos via endovenosa ou intramuscular, monitoramento, acompanhamento pós-cirúrgico e baby care durante a gestação e para o recém-nascido. Ligue agora mesmo para Cuidarte e tire suas dúvidas. 99825-3191. Cuidarte. Inovando na arte de cuidar. Difusora. Difusora. Durante a pandemia, Maria abriu mão da sua loja de vestidos, mas convidou Josefa, sua irmã, para vender sanduíche. O que Maria não abriu mão foi de anunciar no rádio. Seu negócio cresceu e ela começou a faturar mais do que vendendo vestido. Você pode até mudar de trajeto, mas não abandone quem sempre estendeu a mão. Anuncie no rádio. Uma campanha da Amerte. Apoio. Rádio Difusora. O segundo tabelionato de notas agora está em novo endereço. Localizado a Rua Barão de São João 62, sob a direção da tabelian Daniela Menezes Silva Ribeiro. Oferecendo a você serviços de escritura, divórcio, inventário, doação, abertura ou reconhecimento de firmas, autenticação de documentos, procuração, testamento, escrituras de compra e venda e carta de sentença, telefone e WhatsApp 3261-1364. Segundo tabelionato de notas, cartório Menezes. Mercado Nascimento. Tudo em gênero alimentício. Produtos de higiene e limpeza com preços incríveis e ótimo atendimento. Mercado Nascimento. Antigo Mercadinho Souza. Rua Presidente Getúlio Vargas 237, pertinho da prefeitura. Disque entregas. 99907-1917. Encha o carrinho, economizando de verdade. Difusora. A primeira. Consultório odontológico. Doutor João Felipe Pereira Costa. Para você cuidar do seu sorriso, marque seu horário. Em São João Lepomoceno, na rua Horácio Furtado, Mendonça, 64. Telefone 32615486 ou 99184-3244. Em Bicas, mais sorrisos odontologia. Rua Barão de Catas Altas 401. Telefone 99176-6272. Já chegou na Papex Papelaria, folhinha do Sagrado Coração de Jesus para 2022. Livro do Padre Alessandro, Não Aguento Mais. E livro do Padre Reginaldo Manzotti, A Nova Batalha. Papex Papelaria. Lápis, canetas, papéis variados, fichários, cadernos, mochilas, agendas, xerox preto e branco colorido, encadernações, plastificações e impressões. Siga a Papex Papelaria no Facebook e Instagram. Loja Papex Papelaria, rua Heleno de Freitas, 87, Loja A. Telefone 32614232. Em todo lugar você ouve. Difusora, Difusora, Difusora. Voltamos a apresentar Difusora em Entrevista. Olha de volta aqui com o nosso Difusora em Entrevista. Hoje recebendo a dentista doutora Leda Filgueiras, passando aí muitas informações a todos nós. E agora deixa eu ler a mensagem aqui da nossa ouvinte. Eu acho que é a ouvinte, né? É pela foto aqui. Ih, eu garrei meu óculos aqui, meu Deus. Vamos lá então para ler, porque a mensagem está grande aqui. Diz assim. Doutora Leda, eu não sei se a senhora mexe com aparelhos, mas no meu caso eu tenho dentes separados. E quando eu era bebê, minha mãe dizia que eu tinha gengivas separadinhas. No caso, os dentes, né? Diz que era muito fofinho. Bom, e isso é genética. A maioria das pessoas da minha família tem os dentes separados. Então, eu decidi colocar aparelho, até por conta de uma detição errada que eu tinha. Usei o aparelho no tempo certinho e meus dentes fecharam. Quando acabou o tempo de usar, eles voltaram a ficar separados de novo. Não sei se nesse caso eu não achei vantagem em usar o aparelho só por estética. Eu aceitei os meus dentes como eles são e é uma característica minha hoje. E eu acho lindo os dentes separados, né? Porque isso aqui tem que ser feito um acompanhamento? É, e uma coisa que você disse aí que voltou, né? Geralmente, quando está o dente muito separado, depois ele junta, né? Eu não sou ortodontista não, mas eu posso, que é o conhecimento que eu tenho. Tem que se utilizar a contenção que vai segurar o dente, um ferrinho, né? Que firma o dente, para o dente não voltar à posição. Agora, você falou que aceitou, né? A questão do dente separado. Se os dentes são muito separados, presta atenção, analisa comigo. Quando você comer, a comida vai partir direto nas suas gengivas. Então, a gente vai ter o que chamamos de impactão alimentar. Então, a sua gengiva, ela pode, com isso, retrair e descendo na parte de baixo, subir na parte de cima. O que leva, futuramente, a romper as fibras de sustentação do dente. O dente começa com mobilidade, pode perder o dente. Dente, como quem chama de ser muito separado, chama de astema, a gente aconselha, realmente, o aparelho e a contenção, tá? Não é só uma questão de estética. É, não é só uma questão de estética, não. É, tem a questão de, realmente, saúde. Ele vai proteger o dente, a gengiva e tudo mais, tá? Muito bem. Quem está aqui? Eu sou a Madalena, moro no bairro Tires Marias. Quero parabenizar a doutora Leda por essa profissional tão amável. Está certo, a Madalena está aqui aproveitando, mandando um abração aqui para a dona Olinda. Ok. Quem mais aqui participa? Pergunta aí, a doutora Leda, se o extrato de própolis puro traz benefícios para a saúde bucal, pois, além da escovação noturna e o fio, faço uso do mesmo como enxaguante. Desde já, muito obrigada, Cristian da Avenida. É, o própolis é excelente para a gengiva, tá? Eu, inclusive, uso, mas eu tomo de manhã, tá? De manhã. Agora, você, além do própolis, as pessoas usam outro enxaguante bucal. Agora, eu vou falar com você, o enxaguante, o enxaguatório, pessoal, fala. Ele pode ser usado, mas não de uso contínuo, tá? Porque, como eu falei na questão da escovação, uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais, ela disse que enxaguante bucal, sempre consistente, diariamente sendo usado, ele pode causar lesões na papila sustativa, que eu falei que as bolinhas têm símbolo da língua. Então, para um tempo, usa, depois para um tempo, entendeu? E própolis sem álcool, tá? Sem álcool. É, tem um aqui dizendo, essa aqui está falando de você, viu, Israel Maltique? Oi, Emerson, eu não sei se a doutora Leda lembra, ou o Israel, que disse que ela foi a primeira dentista do Israel, e foi uma historinha dela que o fez largar a chupetinha. Ah, Israel. Mãe Sueli? O Sueli não perdoa. É, eu devo ter falado com ele, porque eu geralmente falo com a criança assim. Tinha uma foto de um macaco com os dentes estragados, se não me engano. É, e um macaquinho escovando dentro do vaso sanitário. Aí eu falo geralmente assim, deve ter falado com Israel também, olha aqui, você usa fralda, eles ficam ofendidos. Claro que não. Então, porque se você for neném, tem que colocar chupa-bico e usa fralda. Se você usa chupa-bico, vai ter que colocar fralda outra vez. Aí eles ficam muito ofendidos, porque eles já acham grande, que não querem usar fralda, então eu vou largar bico. Está bem que eu larguei, não entortou. Você tinha quantos anos aí? Uns 10 anos? Uns 3 anos de idade. Ah, então está no tempo ainda de largar, mas o chupeto também faz o mal da nada. Hoje nem é recomendável, pelo menos eu vejo meus sobrinhos, experiência de família, eles não utilizam o chupeto. É, hoje não. Exatamente para não entortar. Tem mãe que não aguenta, que põe uma chupetinha ali e criança cala a boca, senão não dorme, mas não faz bem nenhum, não é, doutora Leda? É, com certeza. Tem outra aqui, boa tarde a todos, parabéns, olha aqui, parabéns Ledinha, pessoa muito especial e competente, que admiro muito. Saudades do tempo que trabalhamos lá no Benete. Abraços, Margarida de Descoberto. E Margarida, hein, Margarida já falou, e também a Terezinha, né, a turma joia lá do Benete. Um beijinho para você. Doutora Leda, para a gente encerrar aqui, o que está faltando, né, para a gente falar sobre a saúde bucal, quem realmente não pode pagar, como fazer, como proceder, né, que tem os postinhos que tem os consultórios odontológicos, tem localidades que não tem, nós temos o CEL em São João do Pomoceno, que aí o CEL não trabalha com marcação no local, vai através de indicação. É, com certeza. Aqui o que eu deixo para você aqui, o conselho, né, de dentista, de experiência aí de um tempo, é que você busca orientação, né, não só, hoje, por exemplo, nós estamos fazendo acompanhamento, fazendo o pré-natal odontológico, acompanhando, ou o médico acompanha a gestante, a gente tem acompanhado a gestante também, orientando mais cedo para elas a questão do cuidado da saúde bucal do bebê e tudo mais. Então, o que a gente pede para vocês, está perguntando, está procurando a gente, pedindo informação, né, se você não tem acesso, pergunta a gente comunitária, repassa para mim ou repassa para vocês, né, muito importante, onde você mora, se você mora em qualquer outro bairro, sem ser o bairro de abrangência que eu trabalho, que você possa estar realmente pedindo informação, a informação é essencial para a gente ter qualidade de vida, né, o objetivo dessa, de eu estar aqui, minha motivação, é fazer que você viva melhor, né, nós precisamos buscar isso para nossas vidas, né, com cuidado, com esse autocuidado, com a nossa saúde mental, com a nossa saúde bucal, né, em tudo você busca informação para você viver melhor. Ok. Só para a gente frisar, né, nós temos aí muitas pessoas com problemas odontológicos, algumas por motivos genéticos, outra por falta de atendimento, a não procura também da pessoa, mas o serviço, aqui em São João, pelo menos, ele é oferecido a contento, não é, doutora Leiva? É, aqui em São João nós temos um bom atendimento e uma cobertura boa. Então, o que se prova é que a saúde é 10% de sua assistência, 59% é questão da maneira como você vive, a maneira como você come, a maneira como você cuida, não só da sua saúde bucal, a maneira como você lida com o seu lazer, né, saúde mental, tudo isso, né, que é um bem-estar físico e mental que é a saúde, né, então que você possa estar cuidando, cuide de você, você mamãe, você tem que cuidar dos seus filhos, cuide você também, você papai, cuide você, você jovem, cuide você, todos nós devemos cuidar melhor de nós, que isso é obra, nós somos, não somos dons do nosso destino, nós somos obra de Deus, então nós temos um compromisso de cuidar da nossa vida. A Ana quer fazer tudo? É, eu queria comentar antes, só para a gente finalizar, vamos esquecer, né, gente, esse preconceito de que porque é público é ruim, né? Com certeza. Vai ficar sem atendimento, porque você tem medo do profissional não ser bom, porque ele é um profissional oferecido pelo SUS, ou oferecido pela prefeitura, não faz muito sentido isso no meu ponto de vista, né? Com certeza. É o nome do profissional que tem em jogo, ele não vai fazer um serviço. E o nosso sistema de saúde é um dos melhores do mundo, vamos lembrar sempre disso. Viva o SUS. Com certeza. Viva o SUS mesmo. Viva o nosso querido SUS. Eles falam que eu sou patrimônio do SUS, porque hoje ele começou em 88 e já estava ativa. Ah, que legal. Doutora Alida, eu quero parabenizar a senhora ontem, o Dia Mundial do Dentista, mas levo o meu abraço a todos os profissionais. Cada um tem o seu segmento, né? Periodontis, periodontia, endodontia, cirurgião. Então, cada um tem o seu segmento, né? E todos eles aí são dignos de aplausos. Como disse até o João Batista, né? Fez a gente rir um pouquinho aqui para descontrair, mas nem o dentista estava aguentando já mais o bafo. Quer dizer, realmente, o profissional passa por isso, mas nem por esse motivo vai deixar de cuidar da saúde bucal daquela pessoa, né? Os perrengues que cada profissão tem, né, doutora Alida? Com certeza. Ok. Leve o meu abraço a todos os profissionais. Muito obrigado, viu, doutora Alida, pela sua vinda. Eu quero agradecer, quero agradecer ao pastor Alfredo pela confiança, né, de estar representando os dentistas, ele é nosso coordenador municipal. Eu quero agradecer aos colegas, no incentivo que eles dão, sabe, de estar aqui, de confiar na minha fala, de confiar na minha representatividade, entendeu? Muito obrigado a todos aqueles que ligaram, muito obrigado ao pessoal do CAIC, o Três Maria, tudo mais ali, o bairro de Bela Vista, tudo mais, ou os bairros todos aqui, né, que me mandaram mensagem. E aqueles que são meus usuários, que dá paciência comigo, dessa pessoa que está ali, 24 anos no CAIC, né, que está aposentando daqui a pouco. 24 anos, olha só. Então, eu e o CAIC estão em história junto. Cheguei junto, né, estou agora saindo, mas ele está lá. Ele vai continuar lá com o profissional lá, com a equipe top, ele usa e companhia. Está joia, gente. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço imensamente a sua vinda e parabéns aí pelo belíssimo trabalho. É triste porque vai se aposentar lá do CAIC. É, mas não estou parando, não. Mas não vai parar. Eu vou começar a estudar. Ah, que legal, hein. É, eu já faço saúde pública, vou estudar mais sobre isso. Legal, hein. Que bom, que bom. Pensa em ser professora. Parar não pode de forma alguma. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Ana Saqueto, um grande abraço para você, Ana, e até amanhã, se Deus quiser. Uma boa tarde, Ana, só boa tarde a todos os nossos ouvintes, e amanhã a gente volta. Se Deus quiser, com sempre assuntos diferenciados, todo dia, né, um assunto diferente para os nossos ouvintes. Nossa, tem uma lista aqui de aniversário antes, está grande, hein. Deixa eu mandar abração aqui para o Marcos de Araújo Lima. É o Marcão, prefeito lá de Descoberto. A Sandra, do bairro Santa Rita, esposa do Leno Pedreiro. A Janaína Martins de Souza, também do bairro Três Marias, é neta da dona Isa. O Fernandinho, meu amigo Fernandinho, ex-prefeito de Descoberto. Ele está aqui, ó, com o Padre Braz, lá da rádio de Descoberto também. O Ronaldo José Ferreira, ele é proprietário do mercado Cidade Nova. E tem mais aqui, ó, o Marcelo Moraes, Adriana Faria, Fernando Laurindo, Joares Gomes, Luciano Oliveira, Simone Souza, Camila, lá do Bico da Baixamar, está fazendo 15 anos hoje. Nossa, tem outra folha cheia, o pessoal resolveu nascer tudo hoje, hein. A Sônia Xavier também está aniversariando hoje. Geis Isleine, lá do bairro Bela Vista. Quem está aqui? Ai, meu Deus do céu. Não tem disso. A letra do Siscoto é terrível essa aqui, né. E aí, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu.